Olá, meus queridos, queridas, nós estamos aqui, vocês sabem pra quê? Professor? Sim, professor, eu já sei, professor, eu estou numa aula de química orgânica, professor. Sim, você está muito antenado. Agora eu quero que você entenda que nós vamos estudar alguma coisa específica de química orgânica, e esse assunto específico, nós vamos falar hoje de calor, de energia, de fogo. Sim, vamos falar de reações químicas de combustão. Yes, você já deve ter efetivado essa reação química algumas vezes na sua vida, e irá fazê-la até por muitos, muitos anos. Aliás, nesse exato momento, essa reação química está sendo processada, pra que nós possamos estar aqui, interagindo, tendo energia pra executar aquilo que temos que executar. Sim, a queima da glicose, o metabolismo da glicose no nosso corpo, não deixa de ser uma reação de combustão. Mas vamos ver algumas outras em específicas, e antes vamos ver, sabe o quê? Os questionamentos e os objetivos desta aula. Haha! Quais são os objetivos então, professor? Fiquei muito curioso, professor. Fiquei muito interessado nesta aula. Eu sei, eu sei. E é por isso que você está aí concentrado, porque você tem muito interesse. Entender o que é uma reação de combustão, identificar os diferentes tipos de combustão, e claro, vamos praticar algumas atividades. O que é um combustível e um comburente? Esse é um questionamento. Quais os impactos ambientais das queimadas? Professor, está muito em tona, professor. Hoje, olha, não tem uma vez que eu ligo o noticiário e não ouço falar de queimadas das nossas lindas florestas, professor. É, vamos abordar um pouco isso aqui nesta aula, tá? Reação de combustão. O que vem a ser essa reação de combustão? É uma reação química e exotérmica que libera calor para o meio. O combustível caracteriza-se por ocorrer entre duas substâncias químicas. Duas espécies aí se destaca. É o combustível e o comburente. Professor, o que vem a ser o combustível? É aquela matéria que tem como destino ser queimada para obtenção de energia, calor. E aí nós temos os combustíveis, gasolina, querosene, óleo diesel, etanol, carvão e assim sucessivamente. E o comburente, professor, é a substância ativadora do fogo, ou seja, que dá vida às chamas. Ah, professor, agora eu já sei por que tem que abanar o fogo. É claro, para dar vida ao fogo, para você injetar mais oxigênio ali. O oxigênio é o comburente mais comum? Haha! Aqui nós temos esse triângulozinho muito interessante, muito famoso e que você precisa se ater aqui um pouquinho mais, tá? Então veja aqui, ó. Aqui nós temos o triângulo, o combustível, o comburente e o calor, que é um dos resultados dessa reação química. Então aqui nós temos o fogo, a chaminha. Para que esta reação ocorra, esses três componentes são imprescindíveis, tá? Muito bem. Então, reação de combustão. A reação de combustão pode ocorrer de três maneiras. A reação envolvendo substâncias simples, quando o combustível é uma substância simples. E a reação pode ser completa e incompleta. Vamos dar uma olhada em cada um desses detalhes aí, tá? Então observe aqui, ó. Uma reação de combustão, onde o combustível é uma substância simples. Nós temos aqui o hidrogênio, o gás hidrogênio. E nós temos aqui o carbono puro. E qual é o produto desta reação química? Apenas uma substância. No caso do hidrogênio, nós vamos ter apenas a água como produto e, claro, calor, energia. E na queima do carvão, nós vamos obter apenas o gás carbônico como produto. Partindo do princípio que a reação seja completa, né? Nós já vamos entrar no detalhe se ela for incompleta, tá? Mas calma, calma, vamos com calma, meu caro e minha cara lona, tá? Então aqui nós temos a combustão envolvendo substâncias simples. E quando, professor, que a reação de combustão é considerada completa, professor? Ela é considerada completa quando há quantidade de comburende, quantidade de oxigênio suficiente para que ocorra o consumo total do combustível. E aí nós vamos ter apenas dois produtos, substâncias como dois produtos. Gás carbônico e água. Claro, o calor, ele já é inevitável nesse tipo de reação, tá? Então nós dizemos que as duas substâncias produtos é o gás carbônico e a água. E aí também temos o calor, né? A energia térmica aí sendo liberada. Então nós temos aqui a combustão completa do gás metano. Então, tá aqui, CH4 mais o oxigênio, produzindo gás carbônico e água em vapor e calor. Esse gás metano é um gásinho bastante interessante, tá? Ele também é chamado de biogás. Ele é produzido da digestão, da decomposição de matéria orgânica. E ele também é captado nos lixões, onde ocorre a decomposição de matéria orgânica, que foi aterrada. E aí capta, bem canalizado, envasado, ele pode ser usado como combustível aí para diversas funções na vida moderna, tá? Então esse gás metano, um gásinho bastante interessante, bastante importante. E aqui um outro exemplo de uma reação completa, que é o gás butano. Esta reação química aqui, eu e você, certamente efetuamos ela hoje. Por quê, professor? Porque o gás butano é um dos gases constituinte do gás de cozinha. Sim, nós usamos o gás de cozinha hoje, queimamos o gás de cozinha para poder preparar aquele cafezinho gostoso, aquele arrozinho bem temperado. Professor, olha, eu preparei algo mais hoje, hein, professor? Tá? Nem fale que, olha, é capaz de me dar fome. Olha aqui, ó. O gás butano, juntamente com o gás propano, compõe o gás liquefeito de petróleo, GLP. É derivado do petróleo, e claro, claro, por ser derivado de petróleo, é uma energia não renovável. É um gás incolor e inodoro, assim, nos botijões de gás de cozinha, adicionado uma substância pertencente às mercaptanas. Ou seja, é adicionado ali um outro gás para dar cheiro. E quando houver o vazamento, nós percebermos. Muito bem. Agora, falamos bastante e eu quero que você processe um pouco, minere esse conhecimento, tá? Olha aqui, ó. Grande parte da energia que consumimos em nossos afazeres diários vem da queima de algum combustível. Durante a reação de combustão de um combustível hidrocarboneto, obtemos como produtos, além de energia, quais compostos? Tempo pra você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma que o produto vai ser sempre gás carbônico e água. Então veja aqui, veja aqui a solução, ó. Tá aqui. Quando um combustível é um hidrocarboneto, tá aqui a fórmula do hidrocarboneto, tá? O comburente é o oxigênio. Quando o combustível é um hidrocarboneto, nós vamos ter sempre como produto gás carbônico e água. Guarde isso nesses neurônios valiosos, preciosos que você tem. Professor, tá. E quando que a reação de combustão, ela é incompleta, professor? Pois é, aqui nós temos um outro problema. Por quê? Porque grande parte dos gases, das substâncias que são mais agressivas a nós, são derivadas das combustões incompletas. E aí, veja só, ó, nós vamos ter o monóxido de carbono e vapor d'água na combustão incompleta, mas também teremos em outra situação, carbono fuligem e vapor d'água. Ambos, ambos são muito danosos a nós, tá? Mais pra frente eu vou falar um caso interessante que nós precisamos nos atentar muito, tá? É a liberação de monóxido de carbono em ambientes fechados e a possível intoxicação e até possível morte daqueles que estão dentro do ambiente que isso pode acontecer. Então, este é um ponto complicado e o conhecimento é importante pra nós podermos trabalhar aí esta situação, esta questão. Aqui, ó, a combustão incompleta do metano. Tá aqui o metano, tá aqui o gás oxigênio. Aqui nós vamos ter o monóxido de carbono e aqui o vapor d'água, tá? As reações químicas estão todas balanceadas. A combustão incompleta do gás butano. Então, nós vamos ter aqui o monóxido de carbono, vapor d'água e a combustão incompleta, ela pode também expelir fuligem, que é carbono, uma das formas alotrópicas do carbono. E aqui, então, nós temos a combustão incompleta liberando fuligem e vapor d'água do metano e do butano liberando fuligem e vapor d'água. E aqui nós podemos visualizar um pouquinho a diferença entre uma combustão completa e uma combustão incompleta. Observe a combustão incompleta, ela é colorida, avermelhada, amarelada. Uma combustão completa, ela é bem azulzinha. A gente praticamente nem vê fumaça nela. E quando a combustão, ela é incompleta, ah, professor, aqui em casa é o seguinte, professor, eu é que tenho que arear essas panelas, então eu sei desse problema, professor. Eu gosto quando a chama do gás é bem azulzinha, as panelas ficam limpinhas, facinho de lavar. É, você já sabe muito bem, tá? Ah, por que que fica preto ali a panela ali? Porque a combustão tá incompleta, tá indo ali, aderindo ali carvão, fuligem, carbono, fuligem, e é o resultado da reação química de combustão incompleta. Aqui, olha, o monóxido de carbono, como nós já falamos, ele é resultado da reação química de combustão incompleta. E pode haver a liberação desse monóxido de carbono dos motores de veículos automotores, né, de ônibus, carros, de passeio, assim sucessivamente, em ambientes fechados, estacionamentos de shopping, por exemplo, a liberação desse monóxido de carbono e a exposição em grande escala nossa a ele pode dar algo que não é tão interessante. A pessoa pode vir a intoxicar-se, desmaiar, sentir náusea, perder os seus sentidos e até mesmo vir a óbito. Então, muito cuidado, muita atenção com esse tipo de situação aí. Também, em algumas situações aqui na nossa cidade, faz bastante frio, assim como nos rincões desse nosso estado e em outros lugares do nosso país. E aí é muito comum fazermos, adaptarmos alguns aquecedores, queimando o carvão, queimando o álcool, e aí o ambiente fechado, liberando o monóxido de carbono, consumindo o gás oxigênio do ambiente. E, olha, temos vários exemplos de catástrofes muito, muito horrorosas. Precisamos nos ater, cuidar muito com isso aí. Olha só, os principais sintomas da intoxicação por monóxido de carbono é cefaleia, náuseas, fraqueza, perda da consciência, convulsões e coma. Se a pessoa entrar num desses quadros aí, como que ele vai se livrar de uma situação desta, né? Complicado. Complicado. O carbono fulígio, o negro de fumo, é liberado a partir da combustão incompleta de combustíveis fósseis. É uma forma impura do carvão, também, como eu falei, né? É um dos produtos da reação de combustão incompleta. Ele é um alotrópico do carbono, elemento químico-carbono. É extremamente tóxico e poluente, por isso é chamado de fulígio. Produzido a partir de motores a diesel, incêndios em florestas, chaminés de indústrias e assim sucessivamente. Impactos ambientais das reações químicas de combustão. Veja só, ó. Chuva ácida, efeito estufa, aquecimento global, Particulados na atmosfera, tá? Partículas sendo lançadas na atmosfera e nós inalando e absorvendo, sendo metabolizado pelo nosso corpo e já sabemos o resultado de tudo isso, né? Resíduos de enxofre na atmosfera e combustão incompleta. Fulígio em disperso no ar, produção de monóxido de carbono. Professor, tá. Mas olha, professor, complicado, professor. Porque a vida moderna exige nós queimarmos combustíveis fósseis, professor. Como que eu vou para a escola se não tiver ônibus? Como que o meu pai vai trabalhar se não tiver carro? Sim, realmente eu concordo com você. Mas nós precisamos ter consciência desses problemas para procurar fazer um uso racional. Muito mais racional de tudo que nós dispomos na natureza. E não de uma maneira, professor, irracional, professor. É, muitas vezes, irracional. Tá? Então, a ideia é esta. É esta. Termos um uso mais racional dos bens que estão aí para nós usufruirmos. Tá. Agora eu tenho aqui mais uma atividade para você e você vai pensar nela. Tá aqui. O etanol é um dos combustíveis que nós queimamos no nosso país. Por quê? Porque nós abastecemos automóveis com etanol. A reação química com oxigênio, você vai me dizer o produto e a equação balanceada. Tempo para você. Vai. Vamos lá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E olha, foi interessante porque eu consegui fixar bem tudo que foi trabalhado nesta aula, professor. Porque nós temos aí o etanol reagindo com o oxigênio, uma reação de combustão e o produto é gás carbônico e água e calor, claro, que é o objetivo principal desse tipo de reação química. Mas o gás carbônico e a água está aqui, ó, gravado nos meus neurônios, no meu cérebro. Agora, o balanceamento também, professor, consegui. Eu também acredito, eu nunca duvidei de você, eu sempre acreditei em você. Está aqui, ó, o etanol, oxigênio, gás carbônico e água. Os coeficientes do balanceamento, dois carbonos, dois carbonos. Aí nós temos seis hidrogênios, três vezes dois, seis. Seis oxigênios, três vezes dois, seis. Aqui tem quatro. E balanceadinho. Muito bem, agora vamos ver aqui, ó. Pessoal, pensando na aula, veja aqui. A Amazônia tem o maior número de focos de queimada dos últimos 14 anos para o mês de junho. Esta é a matéria triste, trágica, horrorosa, mas que nós temos que parar e pensar um pouco nessas situações. Você vai mirar a câmera no seu smartphone, ler esse QR Code, acessar esta matéria, ler e depois você vai pensar o seguinte. Se você fosse uma autoridade do meio ambiente, o que você faria numa situação como essa? E qual seria a sua proposta? Veja, nós precisamos sempre agir com muita inteligência em todas as situações. Pare, pense, leia, pesquise, aprofunde ainda mais no conhecimento que você sabe aonde que você vai chegar. Você vai chegar naquele seu curso dos sonhos, na faculdade dos sonhos. Ah, professor, chegamos no final de mais uma aula porque esse slide indica isso. Sim, nesta aula nós entendemos o que é uma reação de combustão, identificamos os diferentes tipos de combustão, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos, aqui nós temos algumas referências e, de fato, chegamos ao final de mais um capítulo da Química Orgânica. Espero, claro, que você tenha gostado, apreciado e nos encontramos logo, logo em mais uma aventura da Química Orgânica. Tchau! 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 Tchau!